e legal do grau tomei com mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal segue nossos retos serva tudo aqui ó lá do vídeo hoje é o vitor e o lucas mano e hoje bora colocar o retrovisor da xjc né mano esse vitor que vem da coisa hein mano vai ficar mais fraco ó vitor já tem aqui ó qual o nome esse daqui manicote isso eu acho é eu acho que esse o nome né tem como acho que comprar só esse aqui se eu não me engano é raro né não tem 25 sem esse coisinha aqui aproveitou que tinha né lá vamos colocar aí e cadê os retrovisores vamos lá ver bora aqui mostrar como veio né tá aí ó retrovisor a caixa né vindo espuminha ó vem a caixa quem quiser comprar ó viste que ele pensa raiz é mecânica é do mais top ver a buchinha aqui ó mó brilha né o mais prata tinha o prata e tinha o dourado só que eu resolvi o prato que é mais moderna né é e nem fazer sentido né aí ó cara é pesado né engraçado muito engraçado isso aqui é meio que ferro meio que não é um nome aqui ó o retrô em si isso aqui não é azul é só a película azul é mó brice daqui só quero ver para montar ó que lugar e é bom que ele fez mas não é bom ficar mexendo é que dá folga é quebrou tem esse vivência a peça aqui e vem essa daqui na montar e ver se daqui eu não sei para que serve eu tentar entender vixi agora piorou também não sei para que serve isso daqui ó ó ó ó que veio que viagem é essa ué nossa tri tem uma ala em ah é para alguma coisa é para regular alguma coisa será vamos ver quando é fácil montar se você não sabe se vai pegando em pouco em pouco quando vai ver já terminou ou não embora aqui ó o guidão dele é curto vamos ver como é ficar ali ó mano o guidão dele é muito curto velho velho você é louco vixi que tem que montar aí para parte do suporte para encarcar ali entende então bora aí essa peça aqui essa pecinha e esse negócio que tem um buraco no meio vai passar o parafuso é pegar essa daí que ele vem assim já desmontado não ele Tava montado, você que resolveu fazer coisa aí, mexer em coisa que não era pra mexer. Aí, coloca aqui, é essa chavinha. É essa. É muito parafusinho, né, esse bagulho tem? Cacho aqui, ó. Coisa que tá difícil. Vixe, mano, aquela monta nem a pior. Ih, hein. Foi? Foi. Pronto, já tá montado. Ah, tô vendo. Não, já tá praticamente montado. É, só falta ir lá agora. Esse é desse e o outro é daquele. Que? É assim, tá? Não é assim pra cá não, é assim. É, lá, se não dá certo, você desmonta e monta de novo. Até a hora que vai dar certo. A mesma coisa desse lá. Oxi. O barulho foi esse? Motorizado tá ligado. É, João, filho. Os cachorros aqui com... Ah, esse aqui é que vai no... Aquele suporte, né, do... Ó, brisa, né? Novinho. É, aqui daqui tá apertado. Além o quê? Esse daqui? Esse aqui, filho. Acho que é o torque dela. 8.1. 8. É isso aí? Eu acho que você tá falando nada com nada. Provavelmente é, né? Mesma coisa. Mesma coisa no outro. Ele veio assim, você que mexeu, né? Não. Ele veio desmontado, então, quem for comprar, vai ter que tá ciente. Fih, já tenho tutorial. Vixe. É, rouba os minutos. Vem lá, naquela caixinha ali, ó. Vem um monte. Ah, é um parafuso. Detalhe, né? Ah. Esse parafuso aqui, ó. Pra frente do espelho. Aham. Não pode ser pra trás, ó. Que fica feio. Você pesquisou lá, né? Pra não... Falei cagada. Só quero ver, mano. Olha ele bugado. Beleza, eu montei isso aqui errado. Caraca, sério? Olha aqui, ó. Ah, é, né? Não, tem que ser pra braxa. Pra braxa. Esse aqui, ele montou aqui naquele. Que? Nada a ver. É pior que o outro que monta. Olha lá, tá vendo, ó? Coloca aqui que ninguém vai entender nada. Aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Colocou o lado errado. Vídeo tutorial. Esse tá certo? Tá. Ah, errado é ele. É. Entendi. Esse daqui é o que cabe errado. Só quero ver, mano. Só sei, mano. E esse daqui é... Será que vai aguentar a velocidade da motorizada, mano? Isso, não. Todo jeito não, porque a velocidade... Ô, maior tristeza mesmo. Quebrou, não. Furou o pneu, porque... O jumentão aqui ficou, pensou que o pneu não ia explodir. Uma tristeza, mano. Pô, agora tá certo. Agora vai, mano. Só montar e... Mas eu não vou cair, né, com a motorizada agora. Qualquer coisa que você fecha quando for treinar. Você levanta ele mais pra cima. Tá, pra você voar aqui. Que estiva pra cima. Levanta ele mais pra quando cair, não bate no chão. Ué! Ah, é desse jeito. É, é. Motor de... Meu Deus, Victor. Tava certo. Nossa senhora, não, mano. Olha, até bugou aqui, velho. Não, não. O cara bate, né? O cara vai xingar do que é nó, mano. Tava certo, não é que tava mostrando. Nós virgulho, João. Eu tô aqui só gravando, só. O que tava falando, é... Ó o cachorro, mano. Que jumentão, velho. Então o cachorro aqui olhou, mano. Cade esse aí, mano. Mano, desça aí de casa. Não tem como dar errado. Ah, igual o que nós faz, mano. Tudo dá errado. Tudo que não faz, dá certo. E comprar o meu retrô, mano. É a maior chave. Não tinha, né, o que eu quero lá, né? Qual? Aí eu já sei onde vai ter. Vem? Não. A bolinha é redondinha que fecha. E pronto, tá montado. Tá montado. Agora sim, ó. Agora sim, tudo errado. Ih, faço sério. É bom ver as tampinhas, né? Depois não posso esquecer. Mas isso aí é detalhe. O parafuso gigante. O parafuso gigante é o que vai alhando, Manicoto. E a chave, né? Senão, com o dedo, você não vai conseguir apertar, né? Vai depender que o devido tá pra frente, ó. Vamos ver como é. Isso aí é regulagem, mano. Encaixando aí, o resto é... É regulagem e detalhes. Bora aí. Bora aí. Começando aqui primeiro. O que é de lei? E macho. Olha lá. Já era. Coisa mais difícil do mundo. Cuidado, ó. Você vê que não tá indo bem e não força, não. É porque esse daqui tá esplanado. Só no finalzinho tá... Dá bom. Isso aí. Que eu vou... PÁ! Quebreu o bagulho. Tá reto esse parafuso aí, pra você não esplanar e tudo. Ah, os caras montando é a pior, velho. Ele tem que ir de boa o parafuso, senão... Tá aí no torre. Pega esse parafuso aí. Olha como tá lá dentro. Tá meio que esplanando, né? Agora testa ele aí. Tá certo aqui, não tá? Não, ah. Ele tá indo errado. Ele tá indo difícil, não é? É. Tem a... Olha aí. Pega aquele óleo lá que você tem. Não, tem que coisar mesmo. Aquele óleo lá melhorava, mano. Tem que arrochar. Aí depois para ir rápido. Quebrar a chave. Quebrar o manicure. Tá bom. Agora aperto com... Não, tem que ir muito, velho. Velho do céu, né? Tô falando. O mais de... Olha. Sempre tem que dar errado alguma coisa. Se alguma coisa estiver indo bem, a outra vai dar errado. Mano do céu. Velho, quando você estiver pronto, nós voltamos. Porque senão não vai ficar três dias. O Vitor resolveu colocar isso aqui, ó. Tá melhor, né? Não. Aquilo aí... Esse não estava muito bom, mas esse superou, mano. Esse aqui está horrível. Mas como o Vitor não vai querer comprar outro, né? Vamos torar isso aí, bem até quebrar. E vai ficar... Esse cara tem que inventar, mano. Eu não entendo. Quer ver os comentários. Tinha que ser de F800. Ah, todo mundo coloca de F... É, mano. Todo mundo coloca de F... Eu vou falar, alguém colocou, né? F... F... F800. Só vou colocar na minha moto da F800. Na moto, tudo bem. Não sei, né? Calma, que o pessoal é muito apavorado, mano. Compra logo. Calma, acabei de comprar a moto, mano. Não posso... Olha lá. Estou louco, ó. O estranho ficou pra fora. Só você jogar pra cima, assim, ó. Já era. Não, tem que deixar a pique. Vixe, é a mão batendo aqui, ó. O cara em braço parado, mano. Oxe, parece que estava escrito Braia ali na roupa dele. É isso aí. Vai, Braia. É satisfatório, satisfatório. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Aí, vai, vai. Azul, pô. Aí, está pegando. Blue. Deixa eu ver como é. Olha, azulzão. Isso aí é louco, dá pra ver tudo. Nossa, quer ver, pensa. Oxe, oxe, oxe. É, vida. Agora vamos terminar essa montagem e nós volto com o resultado pronto. Agora do grau. Está pronta a do Vitor, ó. Esse foco aqui, ó. E aí, Vitor, o que você achou? Bom? Ó, fora os negócios que estavam aqui numa foca, não é mais ideia. É. Por quê? O fato do que está acontecendo aqui? Mano, como a motorizada do esteve vibra muito, isso aqui acaba mexendo bastante, né? Então, foi. E aí, Gordinho, o que você achou? Coisa de baiano. Ui, e esse capacete? Coisa de baiano. Ó, daqui de frente. Ah, os caras vão encher o saco. Ah, grava aí pra nós ver como que é. Calma, que o capacete que falta só o microfone, entendeu? Vai chegar amanhã. Aí nós gravamos ela em movimento, andando, entendeu? Ele foi meio burro, porque ele sabe que o bagulho vibra. E o bagulho vai ficar aqui, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo.